Olha, a polícia apresentou hoje detalhes da prisão do suspeito de matar o delegado Ademir Melo. A investigação aponta que o crime foi latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com a polícia, as imagens de câmeras de segurança e as informações passadas através do disco e denúncia foram fundamentais na elucidação do caso. Anderson Santos Souza, de 27 anos, foi preso na casa dele, no bairro Soledade. Com ele, o revólver calibre .38, munição, a moto usada no crime e vários celulares roubados. Ele é ex-presidiário e cumpriu pena por roubo e tentativa de latrocínio. A polícia não tem dúvida de que o delegado Ademir Melo foi vítima de latrocínio. O acusado, Anderson Santos de Souza, será apresentado à imprensa na próxima sexta-feira. O delegado Ademir Melo foi morto no dia 18 de julho, perto da casa dele, no bairro Luzia, quando saía para passear com o cachorro, no início da noite. Segundo a polícia, durante o depoimento, Anderson confessou que matou o delegado. O delegado, no momento que foi abordado, esboçou a reação. Isso é referido pelo criminoso e referido por uma testemunha, a única testemunha que teve a visão frontal para o que aconteceu. Ele reconhece a prática do crime, ele confessa que efetou os três disparos que levaram um deles a atingir fatalmente o colega. Nós temos agora dirigências complementares para que esse caso seja perfeitamente encerrado e, principalmente, outros casos que envolvem a prática do Anderson, porque nós temos a certeza da prática dele de diversos, dezenas de assaltos. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, o relatório de microcomparação balística feito em Alagoas comprovou que o revólver apreendido na casa de Anderson foi o mesmo utilizado para matar o delegado. O teste de projeto garante 100% de certeza.